O piloto José Vitor Bax foi campeão sul-brasileiro de kart na categoria Novatos. Vamos conhecer mais sobre ele no Papo de Paddock. Olá pessoal do canal da competição, meu nome é Vitor Bax e eu sou da categoria Novatos. E hoje vocês vão conhecer um pouco mais a minha trajetória. Bom, eu comecei a andar de kart em 2015, fazendo umas provas nossas lá da nossa cidade. Aí comecei fazendo um paranaense, me dei muito bem na corrida e fui vindo ao longo dos anos, sempre tentando se desenvolver mais e se dar melhor no kart. Faz dois anos e alguns meses. Consegui ser campeão catarinense no ano passado, consegui ser vice-paranaense. Comecei andando bem no sul-americano, terminei em quinto e fiquei campeão do Open aqui do sul-brasileiro. E também fiquei vice da Copa Oeste. Nós usamos um motor, ele é 125, né? E no kart eu uso o Mini também, muito bom, chassi, ótimo. E é excelente. Aqui na reta de caçador dá em torno de 100 por hora, 110, é uma reta boa. É um campeonato grande, ótimo pra fazer e a gente se dá muito bem nele, porque muitas pessoas assistem e conseguem ver do kart, até vai ter uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Isso é bom pro kartismo, que sempre vai evoluindo, né? Nós estamos fazendo um ano excelente, consegui vitória nas três últimas corridas e nessa estamos indo muito bem, conquistei a pole e vamos ver agora pro resto do ano um brasileiro, uma Copa lá em São Paulo, ver se dá tudo certo. Bom, então pessoal do programa de competição, vocês conseguiram acompanhar um pouco na minha trajetória. Meu nome é Vitor Bax e um grande abraço. Vitor Bax